O prefeito municipal de Alfenas, Luiz Antônio da Silva, convocou a imprensa para uma coletiva na quarta-feira, dia 29 de julho, para atualizar a situação do Lar São Vicente de Paula aqui da cidade. Primeiro é esclarecer a nossa população a respeito dos óbitos que estão ocorrendo no asilo aqui de nossa cidade. É uma tragédia para nós todos, um sofrimento e a gente tem que deixar a população informada sobre tudo o que está acontecendo. Nosso asilo, infelizmente, já perdemos 16 idosos, população de um pouco mais de 100 idosos que nós temos. O que a prefeitura fez para ajudar lá o Lar? Desde o início nós temos mantido o apoio ao asilo municipal, ao asilo da cidade, que é de São Vicente de Paula. E no início nós fizemos os testes, desde o início temos acompanhado fazendo os testes, já identificou os testes. Nós já imediatamente intercedemos para separar os idosos contaminados e também alocando recursos, alocando também todo o equipamento, médicos, cuidadores, enfermeiros, para ajudar a cuidar nos idosos. No gabinete do prefeito estavam presentes várias autoridades da área de saúde de Alfenas e a diretora do Lar São Vicente de Paula, Frávia Correia, que atualizou os números dos contaminados na entidade. Acredito que o pior nós já passamos. Nós tivemos 98 idosos positivos, mas a maioria já recuperaram. Nós estamos com 35 idosos recuperados e 31% desses positivos são assintomáticos. Eles não apresentaram nenhum sintoma. Tem algum isolado ainda? É, hoje nós vamos fazer o isolamento reverso. Nós estamos com 18 idosos que não são positivos. Então os que são negativos vão ser levados para a casa de apoio. Você está aí contando com o apoio da prefeitura, da Viva Vida, para realizar todo esse trabalho. Sim, sim, nós temos o apoio do município, da prefeitura, do pessoal do Vida Viva e de toda a população. O prefeito diz ainda a todos das ações e das medidas preventivas que continuarão no Lar São Vicente e Paula de Alfenas no enfrentamento da Covid-19. Dividir o máximo, desinfectar, continuar fazendo os testes. Nós fizemos testes de PCR em todos os idosos, todos os funcionários. Estamos dando o apoio integral, tudo que é possível. Repassamos R$ 240 mil para o asilo, para investimentos, para conter essa pandemia. Mas, infelizmente, quando chega no asilo, é praticamente incontrolável quando alastra dessa forma. Obrigado. Obrigado.